Que venha, por aqui fecham, tá em Cebuar, mano, e brinca do André, três, lá no trabalho com o Gerson Vaz, chega, 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 no breto e Lucas, cadê o Tibirissá, cadê o Tibirissá, vem de lá pra cá, agora o José Marcos, tem que um piso de rapaz, sete e três, já planilha, toca a sete e quatro, a cento e um, depois da sete e quatro, pula lá na cento e um. É só tem, Cebuar, no ar, que passa, sete e três, já, seu trabalho com o Lucas, vem de Tibirissá, vem de lá pra cá, José Marcos, vem de cá, 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 vem de lá pra cá, agora o Luiz Paulo, vai que é tu, por aqui, é por encarmado o Lucas, seu trabalho com o Tibirissá, por aqui o Tibirissá, vem trabalhando, vem dando lá, Pucatíbe, por aqui o manda a corda, calma, liberdade. Que bala, verdade. É por encarmado o José Marcos, por ali é boa, armada do Cassinho, é o Luiz Paulo que vem por aqui, não atira, não atira o Luiz Paulo, não atira, volta lá o Dobrete, já fofinhou por aqui o Carlos Gachá. Tá trancado, não tem que se assustar, tá bem o time por aqui, em cima, tem uns deboto muito pior que eles, em cima, vamos de lá pra cá, agora o Guido Barça, vamos lá Guido Barça na boca do Dobrete, vamos lá.